Gente, meu sonho de criança era ter uma Barbie em pézinho assim do meu lado E hoje eu vou realizar esse sonho Vou transformar minha amiga na Barbie Brasil Oi, gente Eu vou fazer maquiagem, vai ter look e cabelo Tudo, tudo pra vocês A gente vai dar uma alinhada nesse cabelo aqui pra ficar bem parecido com o Barbie mesmo Já deixa o gostei no vídeo, se inscreve aqui no canal e no canal da Amanda Vai lá que tem vídeo com a Jack também Uma coisa que vocês vão ter que assistir até o final pra ver Eu vou virar a segurança da Barbie, gente Eu me livre Tenho certeza que a roupa do meu pai não vai dar em mim Ai, que lindo Vou fazer cheguei mesmo Linda Muito linda Ela é bem pigmentada Muito pigmentada Calma aí, tu vai ficar com medo Eu tô com um pouco de medo Eu vou esfumar agora Tudo bem Com o que caiu embaixo Eu vou tirar com lenço umedecido, tá, gente? Ó, deu uma melhorada É mentira Que merda, hein? Peguei esse tom de rosa aqui e outro Vou tacar aqui Não mudou muita coisa Agora eu vou ver aqui na minha coleção enorme de maquiagem que eu achei já Esse brilho, gente Pra passar aqui assim no cantinho dela Isso é um batom, gente? Isso é um batom, só que você pode usar de sombra também É mentira Top Morri Vamos passar o rímel, gente, na Amanda aqui Ó, levantar os cílios Levanta o olhar Levanta tudo Tive um pouco de dificuldade Foi, hein? E embaixo, você quer que eu passe a minha? Não, não precisa, não A gente vai passar a base assim embaixo Essa é a base que eu vou usar na Amanda Com essa esponjinha aqui, tá bom, gente? Dá pouco, tá, gente? Meu sol, sim Hora do blush Ah, tem que ser bem rosinha, Amanda Até Barbie não é Narizinho encoradinho Gente, que nariz? Vou usar esse iluminador Quase que eu não uso mais A Barbie vem iluminada Sim Barbie é de Deus Eu vou afinar o nariz da Amanda com o meu pó mesmo, tá, marronzinho Barbie sem plástico não é Barbie, gente? Eu tô impressionada com o meu profissionalismo, não, gente, sério A sobrancelha da Barbie é bem desenhadinha, né, gente? É verdade É mentira! Nossa Que isso, né? Calma do meu cálido Pra finalizar essa make de Barbie, gente Vou passar um batom bem rosa na Amanda, tá? Cadê o batom rosa agora? Sumiu? Pera Caraca, bem rosa mesmo A maquiagem da Barbie ficou assim, galera Ai, orgulho, orgulho, não tá não? Muito lindo Agora eu vou passar uma prancha no cabelo da Amanda Vem com a gente Galera, minha Barbie já está colocando lá a roupinha dela E olha só esse sapato na minha mão É o sapato que ela vai colocar Meu Deus, gente Minha Barbie tá muito Barbie mesmo Oficial Spoiler Pode rir, sim Eu tô muito Barbie, cara Olha isso Mostra o brinco, mostra o brinco Ai, meu Deus Agora o que vai acontecer? Eu vou virar a segurança da Barbie Nós vamos para o shopping Meu Deus do céu Que vergonha, Jesus Agora eu vou sentir na pele O que é que meu pai e o Diego sentem Bora Barre, vem Segurança Não se aproxime, por favor Não se aproxime Obrigada Obrigada Não se aproxime 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 O que é isso? Que merda! 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 Que merda!